84% dos profissionais selecionados na primeira chamada do Mais Médicos deste ano se apresentaram nos municípios para participar do programa. 835 vagas estão disponíveis para a próxima chamada. Dos 3.936 profissionais selecionados na primeira chamada do Mais Médicos, 3.304 se apresentaram nos municípios. Muito surpreendente o grau de adesão, de fato de validação das vagas, diferente de todos os outros processos de escolha que nós tivemos, que um número ínfimo de vagas era preenchida por médicos com diploma validado. E o que é mais interessante, neste caso, não apenas por médicos que optaram pelos 10% a mais na prova de residência, mas por médicos brasileiros, médicos com diploma validado, que também fizeram a opção por participar das regras estabelecidas no programa Mais Médicos. Na região norte, 60% das vagas foram preenchidas. No nordeste, 84%. No centro-oeste, 80%. Sudeste, 82%. E na região sul, 78%. 835 vagas não foram preenchidas nesta primeira chamada do Mais Médicos. Os candidatos inscritos no programa têm até às 8 da noite desta terça-feira para optar por um dos 498 municípios ou 12 distritos indígenas que ainda têm vagas em aberto. Todo o processo deve ser feito pela internet. Lançado em 2013, o Mais Médicos conta hoje com mais de 14 mil profissionais e cerca de 50 milhões de brasileiros atendidos. Com a etapa 2015 do programa, a meta é chegar a mais de 18 mil médicos e 63 milhões de pessoas beneficiadas. Os médicos já selecionados pelo programa começam a atuar no dia 2 de março. Vale lembrar que na chamada que está aberta, podem se inscrever apenas médicos brasileiros. Em caso de ainda existirem vagas, uma outra seleção está prevista para 17 e 18 de março. Em 10 de abril, será aberta a chamada para brasileiros formados no exterior. E em 5 de maio, para médicos estrangeiros.